G.G.Clanet Se colar no A.P. Breque tatuado numa nave avaliado em quase um milhão Um sorriso que te encanta, as ideias que fascinam Com pouco chucrisa depende da ocasião Nós tá na linha de frente Bebe ele, releuzente, apenas 23 O futuro milionário tá pra frente Jet, terapia, eu tô com G na Tiradente Vou na baladinha, só pra esfriar a mente Nervoso a flor da pele Dizem que dinheiro e joias caras não a definem Ora no apê no muro, vi que é amiga da Gabi E adoro um filme, e adoro um filme Perguntou minha profissão e eu disse artista Quando eu perguntei o que ela fazia Ela disse que trabalha com sexo Abisando ninguém o magrelo Cordão de ouro refletindo um olhar que nunca foi sincero Tô trajado no kit, carbo ou rachixe Trovei com a donzela no café de La Manzique Gosta de René Cilo e Vique Faz compra na Fendi Quer a escuta bagulho pra fazer um santo Viajou pra vários cantos do Brasil Mas se perdeu no papo do moleque marrento Sessão de tapa na sua bunda tatuada E você louca de MD no quarto mostra seu talento Cordão elegante, sempre cheiroso Ideia pra frente, lábia de bandido Paco rabalho, cordão de ouro Chucro desenvulto no toque do Nibus Ela tava no vitrine Poderosa, chique Toda bela, clamorosa, bebendo Martini O jeito que ela me olha com a intenção de crime O jeito que ela me olha com a intenção de crime Aí que conversamos Até se gostamos no motel Se pegamos, ela falou que trabalha nesse ramo Casa toda hora, vive no cano Vá na Europa, cabeçou o oceano Ela pode pro hobby comigo Gostar do jeito bandido Esse nosso nome é sem compromisso Apenas um lance escondido Tô apaixonado nessa puta Pior que ela sabe, traz sua amiga maluca Eu sei se me ajuda ou me afunda Hoje é domingo Hoje é domingo e eu assino desde segunda Sabe nossa vibe é diferente Eu sou vida louca e ela se amosa de fende Jogada na pin, não quer saber de nada Foi pra longe de casa, voltei ela Sabe que eu tô tipo GTA Se o assunto for gastar Tô esportando de chatinho As bebê que quer roncar Me chama de egoísta, machista Só pra eu ser viciado em contar Nota atrás de nota Mas anota que o pai que vai bancar Tempo HD, laranja e burguesinha Ela vem na minha cheirazinha de maquinha Hoje o pretão te alucina Hoje eu venho Tempo HD, laranja e burguesinha Ela vem na minha cheirazinha de maquinha Hoje eu digitei alucina Hoje eu vim que te alucina Tempo HD, laranja e burguesinha Ela vem, senta na minha cheirazinha de maquinha Brota na minha base só pra gente se ver Vem bebê, vem bebê Te passo o endereço, cê cola no AP Pra fuder, pra fuder Brota na minha base pra gente se ver Vem bebê, vem bebê Te passo o endereço, cê cola no AP Pra fuder, pra fuder Pra fuder Gigi Glenna Gigi Glenna Gigi Glenna Gigi Glenna Vem bebê Vem bebê